Quer juntar-te a uma equipa inovadora e que trabalhe em vários setores de negócio com uma equipa que sempre ajuda e que está sempre disponível para todos evoluirmos em conjunto? Vem para nós! Se queres trabalhar num sítio profissional onde te permitem que cresças e ao mesmo tempo que é muito divertido, junta-te a Noesis porque vai valer a pena. Esperamos por ti e gostávamos que fizesse parte da nossa equipa. Vem conhecermos! Envia o teu currículo para jobs.noesis.pt Junta-te a nós e faz a diferença!